Fala players, trazendo novamente City Racing 2, deixa um like e se inscrever para nós conhecermos novos games todos os dias. E vamos jogar? Estamos aqui na fase do Rio de Janeiro, Rio. Não vou falar que parece ou não parece, porque eu nunca fui no Rio então. Vamos só tentar chegar em primeiro aí. Que o dinheiro é esse que não tem ninguém na rua, ainda mais na praia aqui. Também primeiro, vamos tentar manter agora. Pegar aqui dois nitros. Eita, pegamos logo quatro agora, só que não encheu tudo não. Encheu bem pouco na verdade. Caramba o Rio é assim, velho? Com esses prédios espelhados e tudo. Os caras estão na minha cola aqui, eu não posso vacilar não. Os caras não, né? Tem um na minha cola ali, os outros estão mais pra trás. Vamos tentar manter... Chegada! Primeirão, Rio de Janeiro. O cara chegou um segundo atrás de mim ali. Ok, agora é... Agora é em Córsega. Agora é em Córsega. 3, 2, 1... Valendo! Nitro pra cima deles. Caramba, eu até saí da pista por um momento ali. Estamos em terceiro ainda, hein? Eita! Terceiro ainda, tem um que foi pro outro lado. Segundão, olha lá o primeiro ali. Vou tentar pegar ele. Peguei um pouco de nitro, não, peguei o amarelo, que é o melhor. Ainda dá tempo de alcançar ele, falta um minuto ainda, quase. Eu imagino. Ok, pegar um amarelo. Vamos tentar fazer a curva o mais fechada possível. Se bem que ele também tá fazendo isso. Caramba, perdi aquele nitro ali, hein? Vacilei. Não vai ter como pegar aquele carro ali não, velho. Esses jeeps aí correm muito. Outra vez que eu joguei lá no multiplayer, tinha dois jeeps desses aí que eu não consegui passar de jeito nenhum. Deve ser um carro de outra categoria isso aí. Segundão, né, essa? Pior que não, parece que é um C. Tudo bem. Chegamos em segundo, né, essa? Vamos correr mais uma aqui em Shanghai. Shanghai. Shanghai é na China, né? Se eu não estiver enganado. Tem jipe, né? Tem esse daí, esse vermelhinho. Vamos ver. Não sei se esse aí é rápido. Por enquanto parece que não, né? Já ficou pra trás. Esse aqui tá mais tranquilo de alcançar os caras. Ah, o que o cara fez, velho? Para com isso. Aí você me lasca. Agora é tentar recuperar aí, né? Nitro nitroso. O cara me ferrou, velho. Tá, pelo menos o terceiro lugar eu recuperei. E essa aqui é curta, mano. Essa levamos em terceiro mesmo. Beleza. Então é isso, players. Esse foi mais um episódio de City Racing 2. Valeu, falou e até mais.